Pessoal, quando tu abre o Workbank do MySQL pela primeira vez, ele vai aparecer algo como isso aqui, tá ok? Eu já tinha antes umas coisas aqui, porque eu já usava ele, eu apaguei para ficar bem a cara que vocês vão ter como se executar. Então, ele pega esse, eu poderia criar aqui uma nova instância, uma conexão, um banco lá na web, para fazer a manutenção do banco e tudo mais, não há necessidade aqui, porque eu vou usar a minha instância local, tá ok? Porta 336, vou usar aqui a senha, 1, 2, 3, 4 aqui e beleza, então ele caiu nessa tela aqui, que é uma tela padrão. E aqui então, tu pode estar criando os teus bancos, aí veja que ele já tem aqui, ó, três esquemas aqui, aqui ó, de banco, aqui, olha só, veja que isso aqui já tem algumas tabelas aqui dentro, você pode criar o teu próprio, né, um esquema aqui. É, realmente bem, bem, é muito interessante, então temos aqui as opções, aqui ó, create new esquema conectado com o servidor, então tu pode vir aqui, criar, temos aqui database, certo? Muito bem, server, parar, alguns ferramentos utilitários, backup, certo? Bom, vamos lá então, vamos criar aqui um new esquema aqui, só rodar isso aqui pra cá. Eu vou dar o nome aqui então de data snap, certo? Data snap, só pra gente saber então que isso aqui pertence aqui a esse curso. Então aqui tu poderia pegar aqui, eu usei, eu usava bastante esse latinho, um general SE, que é o collection. Vamos aplicar esse cara aqui. Tá, ok, foi criado, data snap, ó, aqui ó, veja que ele criou aqui, ok, vamos aplicar aqui já ele. Ok, tá aplicando, finalizou, beleza, veja que ele criei aqui, ele aqui, eu não tenho aqui nenhuma tabela ainda aqui dentro. Aí vocês podem vir aqui e estar criando, vamos criar uma tabela bem simples aqui, ó, certo? Vamos criar uma tabelinha bem simples aqui, ó, aqui o nome de, de, a new table, vamos dar o nome de bairro. Já que a gente tá fazendo de bairro aqui, seguiremos fazendo aqui o de bairro, tá ok? Boa noite, Julia. Boa noite. É, minha filha já veio dar tchau aqui, tá ficando tarde já de novo. Bom, se você quiser deixar nome aqui também, deixa aqui pro esquema default aqui. E no db, eu vou entrar em tais aqui mais sem db, senão vai fugir aqui do contexto aqui da, aqui do que eu quero estar mostrando pra vocês, tá ok? É, muito bem, deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Aqui nós temos a questão, então, aqui das colunas, que tu pode estar inserindo dentro dessa tabela. Por exemplo, que eu vou inserir aqui, então, o bairro, bairro código. Ou seja, o código do bairro vai ser o inter e vai ser chave primária, certo? Inter e chave primária. E também é o bairro, bairro descrição. Esse vai ser o bairro, certo? Beleza, tá aqui. Criei esses dois aqui, vamos dar um apply aqui. Olha só, createTable.SnapByro, certo, e aqui, beleza, os campos aqui, ok, vamos mudar um aplicar aqui, opa, teve um erro aqui, porquê, 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 eu esqueci de marcar, ah sim, eu esqueci de marcar not null, o campo que é o campo chave, int not null, ok, na hora de marcar ali, não marquei o not null, tudo bem, vejo que já criou, mas pessoal, vejo que dá o zerinho, não tem problema, vamos corrigir, mete broca, não dá para você desesperar, então, já temos aqui a minha tabelinha de bairro, certo, olha só, está aqui a minha tabelinha de bairro criada, simples, simples, se você usa uma outra ferramenta para manutenção de banco, não tem problema nenhum, tá pessoal, sem problema nenhum, pode usar o que você quiser, aí na verdade, tá ok, então aqui nós temos o bairro, você pode ir com o botão direito, pode apagar, pode fazer mais coisas aqui dentro, certo, vamos dar um select house aqui, acho que ele selecionou, aqui, claro que eu não tenho aqui nenhum bairro, podemos estar inserindo aqui, certo, vou dar aqui então, é, vou dar aqui então um insert, 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 into, data snap bairro, né, e já vamos passar aqui os valores aqui, o 1, que é o centro, ok, ok, já vamos executar aqui, já executei aqui, tá, executei aqui, vamos também executar aqui o, o 2, que vai ser o, o 2, que vai ser o, o braganhol, braganhol, vamos executar ele aqui, aqui ó, vejo que, inseriu aqui na linha, então se a gente der aqui um select, ó, select, asterisco, from, bairro, aí você mudar, executar esse cara aqui, opa, deu erro, acho que datas, né, ponto bairro, vamos rodar aqui, olha, vejo que ele já, ele já conseguiu mostrar que temos os dois bairros aqui no banco de dados, tá, ok, enfim, pessoal, nosso MySQL aqui funciona normal, talvez nem precisava nem ter perdido tempo, né, mostrando aqui, mas sempre tem um aluno que tem dificuldade, que não consegue conectar, se não é o seu caso, pule adiante e vai para outra videoaula, se você tem dificuldade com MySQL, não tem muita experiência, aqui é extremamente simples, é muito intuitivo, vem aqui, fuça, dali a pouco tu usa uma outra ferramenta, não tem problema, tá, ok, agora o mais importante, vamos lá para o nosso Delphi, certo, aqui no Delphi, então a gente vai estar trabalhando, então, agora com ele, tá, ok, primeira coisa, vamos fechar, então, esse cara aqui, né, vamos salvar tudo para ver se tem alguma coisa aqui, esse aqui foi composto de gru, né, então esse cara aqui está terminado, vamos fechar tudo isso, e vamos criar, então, um, 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 agora com o MySQL, tá, ok? Como isso aqui eu sei que vai funcionar, tudo funciona, não tem por que não funcionar, então eu já vou direto criar um server, um server, tá, vamos lá, vamos pegar aqui um order aqui, pegamos aqui, então, o data snap server, ok, como de costume, né, vocês já estão cansados de tanta gente fazer isso aqui, né, ok, vamos pegar aqui o server agora, e ele vai estar gerando para nós, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, ok, Certo, pessoal, então, olha só, vamos salvar já isso aqui tudo, eu vou salvar dentro de, esse aqui, vou dar o nome aqui, então, de projeto 5, vamos criar aqui o projeto 5, Banco Faridak com o MySQL, então, esse aqui é o, que é o tchan, né, projeto 5, Banco Faridak com o MySQL, então, opa, não é postebrei, peraí, 5, Ah, então, é o 6, desculpem, é o 6, nossa, já era o 6 do seu projeto aí, ok, aqui dentro vamos criar, então, o nosso card server, e agora o server, e, dentro do server, dentro do server, a gente vai dar, então, esse U aqui é o do formulário, então, o form server, ok, salvamos, o meu server container, vou deixar esse nome aqui mesmo, serve method, vou deixar esse nome aqui também mesmo, e project 6 server, ok, muito bem, pessoal, show de bola, então, esse cara aqui vai ser o meu server, se a gente quiser, então, já pode estar testando ele aqui, já vamos colocar aqui um capiozinho aqui, então, form server para o MySQL, né, de aulas nele aqui, beleza, bom, e o que que nós vamos fazer, a partir de agora, a gente vai fazer a conexão com o nosso MySQL, ok, então, o próximo vídeo aula, a gente vai, a gente vai conectar com ele, e vocês vão ver que funciona da mesma forma, é que o nosso poste guri, que o nosso Firebird, e tudo mais, tá ok, um abraço, até mais, tchau.